Felicidade é um caminho simples Mas não tem placa, é fácil se perder Você errou, errou comigo Eu não esperava isso Foi covardia da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber que eu volto a te amar Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber que eu volto a te amar Foi covardia da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber que eu volto a te amar Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber que eu volto a te amar E aí galera do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o seu joinha Se inscrever no nosso canal Ativa o sininho de notificação Pra receber vídeos futuros Estúdio 7 é 10